Música Olá meus amigos e amigas seguidores do nosso canal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês aqui mais uma conquista aí do nosso canal, beleza? Esses dias nós também conquistamos uma conquista no canal que foi postar histórias lá no nosso canal. Já agradeço muito vocês sobre essa conquista, mas hoje a conquista é essa aqui que eu vim mostrar para vocês. Estou muito feliz que Deus tenha preparado esse automóvel aqui para nós evoluir mais ainda no nosso canal. E o que o pessoal quer saber aí? Foi com o dinheiro do YouTube? Em parte sim, eu agradeço vocês muito, muito mesmo, porque a entrada desse automóvel eu consegui pagar com o dinheiro do nosso canal. Então é uma conquista além de minha, de vocês também, que nos segue aí desde os primeiros inscritos. Vocês são muito top e eu quero compartilhar com vocês esta conquista de hoje. Esse é um carro Gol, um Gol G4, modelo é ano 2017. Estou muito feliz por essa conquista, creio que vocês também vão ficar. Por isso mesmo eu vim mostrar para vocês como é que está o estado desse carro aqui. E é o que vai nos acompanhar a partir de hoje para nós pegarmos, quando nós pegarmos serviços longe aí, como acontece sempre. Eu tinha apenas uma moto, né? E precisava muito do automóvel para ficar carregando as traias. Vai para ali. Então, ficar carregando as traias, então por isso, este automóvel vai sim fazer parte do nosso canal. Aí vocês vão ver ele com frequência, vou postar vídeo sobre ele também, para quando nós pegarmos serviços longe. Vem aqui. Aqui atrás também, pessoal, nesta parte aqui, como não poderia faltar, eu vou colocar o emblema do nosso canal. Então breve, já contatei a gráfica. Em breve nós vamos ter aqui o emblema Pedreiro Mineiro no YouTube, o mesmo emblema do nosso uniforme. Aí vocês já conhecem, o emblema perfeito Pedreiro Mineiro vai ficar aqui no final. Então, pessoal, sem mais delongas, é isso aí mesmo, só para vocês mostrar para vocês a conquista dele. Dar uma girada 360 nele. Para vocês verem como é que está, como é que ele foi top demais. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ver aqui, pessoal, por dentro, como é que está esse carro. Como eu falei, dinheiro do YouTube sim, parte sim, né? E eu creio também que nós vamos conseguir mais coisas a partir de agora. Pode filmar lá dentro. Então vocês observam aí dentro, perfeito estado, tudo bem organizadinho, está perfeito para nos ajudar aí no nosso canal. Vamos lá. As outras coisas que for para fazer, pessoal, nós vamos fazendo, né? De acordo, vamos fazendo, vamos mostrando para vocês aí. Pode voltar aqui para mim. Então, observa como está aí. Então, o vídeo de hoje é para agradecer vocês por esta conquista grandiosa. Uma conquista muito grandiosa que nós estamos conquistando aí junto com vocês aí no nosso canal. Beleza? Então, um grande abraço. Se gostaram desse vídeo, eu penso que vocês deixem seu like, comentem o que acharam. E também, pessoal, comentem o que vocês querem que a gente traz sobre este automóvel aqui. Beleza? Grande abraço de seu amigo Andrade Vank do canal Pedreiro Mineiro. Falou e até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL